E na época da ditadura militar eu já era adulto e sei muito o que era de ditadura militar e saiu uma ditadura disfarçada. Eu não estou por ninguém não, mas na minha opinião parece que o Bolsonaro seria melhor para o Brasil, porque o PT tem deixado muito a desejar, muita coisa no país afundada. O resultado é uma consequência de um país que está vindo com muita corrupção, muita reclamação e é meio que um voto de protesto. Eu acredito que a grande maioria da população não vai pelo Bolsonaro, que deu segundo turno com o PT, que é o Haddad. É mais um voto contra a PT e por isso que alavancou bastante os votos do Bolsonaro.